Olá a todas! Já tinham saudades de toda uma Sofie? Claro que sim! Ainda não subscreveste o canal? Subscreve! Temos muitos vídeos, quase a chegar aos 400 vídeos de procedimentos, passo a passo, opiniões, testar produtos, muita coisa. E o que é que eu vos trago hoje aqui, colegas de todo um coração, de toda uma Sofie? É o seguinte, um mega giveaway. Produtos, eu tenho vindo a testar alguns produtos de várias marcas, pois bem, eu apenas tenho utilizado esses produtos nesses vídeos em que estou a testar para vocês e dou a minha classificação e avaliação final. E o que é que vai ser feito agora? Vem aí todo um Natal, toda uma pessoa anda contente, vão surgir prendas e claro que este canal tinha que dar uma prenda a toda uma seguidora. Então, vai haver um mega giveaway com todos os produtos que eu já testei, eu vou enviar de presente para uma pessoa, juntamente com mais uns produtos da marca que eu represento, da Reforma. Sim, sim, vai ser um kit muito apelativo. O que é que tu tens que fazer para ganhar este giveaway, com todos estes produtos? Tens papel e caneta? Então aponta! Primeira coisa, dar o like neste vídeo e se ainda não subscreveste o canal, subscrever, ok colega? Segundo passo, fazeres a partilha direta deste vídeo do YouTube para o teu Facebook e fazeres um print screen ou uma captura de ecrã e enviares essa mesma captura de ecrã para o mail que está a passar aqui em rodapé, nail.academy.beauty.com para validar este passo. A terceira coisa a fazeres, isto é tudo muito simples para ganhar este mega giveaway com estes produtos, é adicionares mais um comentário com a frase-chave que eu já vou dizer mais no final deste vídeo. Então fica atento até ao final do vídeo porque vai ser muito breve. E perguntam vocês, ah e tal, quanto tempo, toda uma Sofi, é que nós temos para participar? Para já basta só uma participação. Como é que é feita a escolha e até quando? Vocês podem participar até dia 10 de dezembro, portanto vão ter muito tempo, caso só estejas a encontrar este vídeo agora, que já passaram alguns dias desde que foi publicado ou não, tens até dia 10 de dezembro para participar e no dia 11 eu farei um novo vídeo muito breve com a indicação de quem é que vai ser a grande vencedora. Como é que é feito este sorteio? Toda uma aplicação, daquelas aplicações que fazem o sorteio dos nomes, por exemplo, para o amigo oculto, em que nós colocamos o nome de cada pessoa que participa e aquilo vai-me sortear um nome, ok? Não sou eu que vou escolher, que é para não haver aqui favoritismos, vai ser uma escolha aleatória que a própria aplicação vai escolher, ok, colegas? E depois, no dia 11, eu farei então o anúncio de quem é que vai ser a grande vencedora. Para onde é que são feitos os envios? Será então para Portugal, Continental, Ilhas e Europa, ok? Então, toca participar e fica muito, muito atenta à frase que tens que colocar no terceiro passo, ou seja, aquele comentário que tens que adicionar. E a frase é... Eu sigo toda uma só, filha. É só isto. Tens que escrever. Então, recapitulando, o primeiro passo terás que dar o like aqui neste vídeo no YouTube e subscrever se ainda não subscreveste. Depois, o segundo passo será partilhares diretamente este vídeo daqui do YouTube para o teu Facebook. Depois de fazeres essa partilha, enviares uma captura da ecrã dessa mesma partilha do teu Facebook para o e-mail que já foi indicado. E depois, então, o terceiro passo será adicionares aqui um comentário no vídeo no YouTube, mesmo aqui em baixo, com a frase secreta que é... Eu sigo toda uma sófie. É simples, não é? E acredita que vais adorar. Ora, dá uma espetadela no prémio, no giveaway. Tchau, tchau, tchau. Colegas de todo um coração, de toda uma sófie, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, acho que sim. Toca a partilhar, basta fazerem isto só uma vez, não têm que colocar x de comentários porque apenas vai contabilizar cada nome da pessoa, não é? Obrigada, colegas, toca a fazer o espaço e toca a concorrer neste giveaway. Beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.